Cara, se tem um jogo que me falaram sobre ontem o dia todo, foi VivoCade vs Neb. O time da VK vs o time do Maina, que são os dois times que mais tinham potencial de ganhar, se enfrentaram ontem. E eu quero muito assistir. Me falaram que principalmente esse terceiro jogo foi muito, muito bom. Então bora assistir junto, que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. Nos piques, tá? Já tá começando o jogo da VK vs a Neb. Eu vou chamar a Neb de time do Maina aqui, tá? É o time oficial, eu acho, do Maina já, já fechadinho. E é um time que veio com força, né? Todo mundo já treinando há muito tempo junto também. E o time da VK, mesma coisa, treinando há muito tempo junto. Todos os dois do competitivo pesado. Acho que a VK há bem mais tempo ainda, se bobear. Eles vêm jogar com uma vantagem muito grande, então, por causa disso. Ou não. Eu acho que os dois times são bem pareados, tá? Vamos ver os piques aqui. Ah, antes da gente dar uma olhada nos piques, não esquece. Aproveita aí que você tá no banheiro aí, velho. Você tá sem fazer nada. Só tem que arrastar pra cima. Se inscreve no canal, que vai ficar nice. Se inscreveu no canal? Vamos olhar os piques. Já tá rolando ali o Invade de Brown. Invade de Brown sempre é o melhor. Deixa eu ver isso. Cara, rolou Alistar. Só pra mim que não rola Alistar pra jogar no campeonato. Eu fico muito chateado. Sempre sobra Alistar quando não sou eu que tô jogando. Ô tristeza, mas tudo bem. Ah, lá em cima nós temos o Ruya jogando... Ruya joga muito bem, tá? Muito bem. Mas tá de Garen. De Garen ele não tem tanta essa vantagem, não. Jogando ali contra o Malphite, que não tem tanto poder no início. Mas nas teamfights ele joga muito bem. Isso, os dois devem descer pro primeiro dragão. Isso é super importante saber, tá? Lá na bot lane nós temos a Seraphine, sozinha. Porque os caras... Os Júvei ajudaram aqui a fazer o head pra ganhar uma vantagem. Gostei, gostei desse Invade aí pra roubar esse head. E os Júvei pro meio, depois de farmar. Que troca foi essa? É porque a Seraphine... Ah, tá. Eles já fizeram uma troca onde a Seraphine do mid foi pro bot. Eu achei que a Seraphine era o suporte, mas é o Brawl o suporte. Então vai ficar 1, 2, 1. 1, 2, 1. Essa... Eles usaram isso na última, nós vimos, tá? Usaram essa mesma estratégia 1, 2, 1 da VK aqui. Já do lado do Mainar, eles vão na estratégia básica aqui. Trazendo a bot lane embaixo. Dá pra forçar a entrada da Seraphine? Dá. Mas como é o Alistar, eles não tem tanta vantagem não, tá? O Alistar precisa de nível 2 e precisa que o Maus God vacile pra ele encercar o Maus God e aí bater. Vem que o Mainar já tá forçando ele. É isso que tem que fazer mesmo. E o Mainar vai fazer com que a lane fique frisada ali no meio, pra que possa bater um pouquinho na cara da Seraphine ali. Porque o range dele é baixo, tá? Tá, eles tão subindo aqui pra esse Aronguejo. Eles vão ter vantagem no Aronguejo tranquilamente. Dá pra pegar os dois. E... Ó, pegaram o primeiro. Mas o segundo ali, eu acho que eles não vão conseguir pegar, não. Porque o Malfit acabou não tendo vantagem em cima do Garen, né? O Garen conseguiu vantagem em cima dele. E sabe que não é necessariamente... Não é necessariamente que o Garen... É porque o Rui tá jogando melhor. É bem even, tá? Aquela pedrona do Malfit ali quebra o regen do Garen. E o Garen fica meio... Sem poder fazer nada. Ok. No mid ali, eles tão... É um jogo bem pesado, né, velho? Olha isso, velho. Já pegou ali o Lissin, tentou matar o Lerer de novo dentro da jungle dele. O Lissin tá sem respeito nenhum, 08 ali. Tentou pegar o Lerer de novo. Vai roubar o galo do Lerer. Roubaram o seu galo, Lerer. E é isso. Na cara dura. Bem pegado o jogo desde o início. Roubaram o Red, roubaram o galo. Vão ficar punindo o Lerer o tempo inteiro, pelo que eu entendi aqui. Tão até jogando melhor, pode-se dizer. Só que tão com gol de a menos. Olha isso, presta atenção. Tão jogando bem na rotação. Só que trabalhar só que em rotação atrapalha o farmar. E aí, ó. 9.500 pro lado do time do Mainá. E 8.600 pro lado do time da VK aqui. Que tá punindo o Kong. Mas ao mesmo tempo tá sendo punido nas outras lanes por causa disso, sacou? É claro que temos que entender que o Mainá tá farmando lá embaixo. E o Zuru tá caminhando pelo mapa, né? E eu, principalmente, o ADC ali é o que mais farm. Data de farm, farm mesmo. As lanes foram acabando sendo arrumadas aí nessa brincadeira. 1k de diferença. Um gold bem bom pra diferença sem nenhuma kill. 0x0 o jogo. E o Ruia batendo no Norvaz aqui, hein? O Ruia é um bom top laner, velho. E tá jogando o que sabe aí. Tá jogando bem. O Mainá acaba de tomar um ult do Zuru aqui. Que, nossa, destruiu a vida dele. Ainda bem que tinha essa plantinha aqui. O Alistar também vai curar. Da pouco em pouco, tá? Nossa, Alistar. Não dá, cara, quando você tá com esse marco aí, não. Que dói a pancada. O VK Dan chegou lá embaixo. Botando uma pressão, velho, de Zuru. Que foi gigantesca. Jogou o Mainá e o Alistoro dentro da torre ali. O Singh e ele. Dentro da torre é isso. Não tem opção, não. Eles já vão dando um Bzinho ali. Safe, safe pra dentro da base. O Garen vai voltando. A Serafine tá de boa. Tá tranquilão ali no meio. E o time do Mainá continua com um mil e pouquinho à frente aí. A VK ganha de novo na rotação. Prepara o dragão já. Rouba o Aranguejo. Rouba não, né? Deles, né? Pegam o Aranguejo aí. E já estão preparados pros caras chegarem. Nossa, já... Tadinho do Lerner, velho. Ele tá sendo punido demais, o Lerner ali. Onde ele vai, ele toma. Só que aí chega o time do Mainá ali, a Neb, e já tira os caras do dragão. Ah, nós ganhamos a visão e aí? Só isso também. Não pode fazer nada. Como eu falei, o Malfit ia descer. O Garen ia descer também. A briga é 5x5. Os dois são muito bons na teamfight pra ficarem aí em cima, tá? Puxando o lane. E... Tá muito separado o time da VK. Na teamfight, o time do Mainá tá bem mais estruturadinho ali. O Garen resolve subir o que é guivar o dragão. A Seraphine dá um B. O Garen aparece na lane. Eles vão estar até esse drag. Guivaram o dragão. Guivaram. A VK só viu que voga do dragão de graça. Não entendi. Não consigo entender de jeito nenhum isso. Esse give de dragão aí. A Seraphine não chega. O Lee Sin pode tentar roubar. O Sdrill fez alguma coisa, mas... Nada. Nossa. Totalmente estranho essa decisão. Poderia ser pra trocar pela primeira torre ali, mas... Nem isso. Nem isso. O Rui vai conseguir levar por... Talvez ali um erro do Malfit não ter um TP Boots, né? Poderia ter uma volta de teleporte já pra voltar e defender. O Rui vai conseguir levar. Vai acabar ficando meio que pareado. Mas o time do Mainá ainda tem mais gold e agora tem um dragão. Cara, a VK tá perdendo na própria rotação. Eles punem demais. Só que tão sendo punidos por não conseguir farmar. Então, temos jogado... Tão jogando tudo em cima do Lee Sin. E esquecendo os outros personagens aí. Por mais que o Garen também esteja jogando bem. Então, acho que o jogo tá sendo feito em cima do Rui e do 08. Pra eles carregar. Agora vamos ver se os Rui e o 08 vão conseguir carregar o jogo, né? Tem isso também. Não adianta você jogar em cima do... Do Top e do Jungle. Não deixar a Seraphine bem. Não deixar o Sdrill bem. E depois querer que eles carreguem, tá? Isso é... Sei lá. Um tiro no pé. Você vê aí que, de novo, o time do Mainá continua com mais gold. Mesmo tomando a First Brick. E, de novo, o time do Mainá tá forçando ali o objetivo. Dessa vez, eles ganhados na rotação. Tão na frente, tá? Já tão no Arauto. E, de novo, o Give parece do time da VK, velho. Give do Arauto aí. O... Vai arriscar roubar? Não. Achei que o Rui ia arriscar roubar com o Ultimate, mas não. Não vai ter como, né? Três ali contra ele. Ele vai acabar morrendo. E a chance de roubar é mínima. Além disso, é um Arauto. Não vale tanto a pena, assim. Então, não vale a pena mesmo ele arriscar a vida dele ali nesse Arauto. Cara, agora eu vou te contar um caso. A VK começou dando um baile de rotação. Destruindo, punindo muito. E agora se perdeu, tá? Depois desse dragão. Não sei como tá a comunicação deles lá. Mas se perdeu totalmente, na minha opinião, aqui. E acho que isso vai custar esse jogo pra eles. Eu não sei quem ganhou, tá? Eu ainda não sei. Eu sei que a galera falou que rolou uma parada no Nexus. Nós vamos ver o que foi. Mas eu quero muito saber aqui agora. E eu vim assistir. São 8 da manhã. Eu vim assistir aqui com a gente. Com vocês, né? Com vocês aqui. Pra gente saber o resultado. E ver se realmente foi tão boa assim a partida. Mas é isso. O time da Neve continua com mais gold. 2k de gold na frente. Agora com dois objetivos. Com o arauto aí pra soltar na hora do dragão. Ou pra cobrar aí até duas torres, tá? Num pick-off. Dá um pick-off aí e cobra até duas torres com esse arauto. Isso é uma vantagem muito grande de se ter. E enquanto isso, o time da VK não tem muito o que ser feito, né? Lembrando que... Nossa, pera aí. Rolou um engage aqui. A Kaisa tomou a pancada, mas tá com muita vida ainda. O Alistar também tá com vida. Entrou a Diana. Chegou o Kong. Eles vão virar negócio. E pegaram o Brown. First Blood vai rolar agora. Vai matar. First Blood saiu. Ler é vivo com nada de vida. O Maenau conseguiu. Fugiu. Sangue, singue, singue. Sai, 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 sai. Sai, Torão. Não, Torão. Não volta. Ah! Torão suicidou, velho. Eu entendo o Torão falar assim. Beleza, eu volto. Me sacrifico, galera. Mas não sei. Acho que ele não precisava. Existia a possibilidade de fugir. O Zill pode errar. É isso que o Shot. A Diana pulou ali pra defender a torre. Conseguiu defender. O Zillicin não vai pular. O Maenau tá com ele ali. Mas, meu Deus. Por que, Torão? Por que desistir da vida? Existia a chance? Gostei da build do Zillicin, hein? Mas presta atenção. O Zillicin tá bem na frente, igual nós falamos. O Galen tá bem na frente, igual nós falamos aqui. Mas a Kai'Sa tá dando um baile de farm em cima do Zillicin, né, velho? Então, o Zillicin traz uma build legal. Que é a build da Coreia. Onde a galera trabalha com visão. Trabalha com mapa. Só que, ao mesmo tempo, é aquilo. Vai botar na mão do Zillicin? Que nem é um personagem que escala tão bem pro final de jogo. E depois? Quando o final de jogo chegar? Quando chegar aí nos 12 minutos? Esse próximo dragão? Se a VK perder esse dragão, esse jogo fica complicado pra eles, velho. Bem complicado. O Alistar entrou. Nossa, deletaram o Mainá. Deletaram o Mainá. O Alistar voltou, deixou ele lá e ele foi deletado. A Diana chegou, batou em todo mundo. O Galen tá rodando. Já matou mais um. Tchau, Brown. Vai conseguir aqui. A Neb vai matando em cima do Alistar. Alistar tá com um de vida de novo. Dessa vez ele não vai desistir da vida. Acredito eu. Vai voltar. Malfite tankando dois. A Diana tenta matar. O Malfite vai flechando. Com nada de vida. Só esconder o corpo. Agora a linda dorsada. Sexy dá uma... Vai pra trás. Volta. Entra no meio de dois. Nossa senhora. E... Já era. Já era, já era, já era, já era. 4x4. Ficou bom. Não foi tão ruim aqui essa briga. Os dois times. 30x32. Mesma coisa. O jogo fica pareado do mesmo... Do mesmo maneira. Talvez um pouquinho mais de gold agora pro time da Neb. Mas tem um dragão que ninguém pegou. Lembrando que nós temos o teammate do Galen. O teammate do Brawl. O teammate do Mainá. O teammate do Alistar. E esse faz toda a diferença na teamfight, tá? Porque ele não vai morrer. Dessa vez. E ele pode controlar o Lee Sin o tempo inteiro aí. Chutou o Alistar de longe. Ele vai chegar. Será que ele estourou no Lee Sin? Conseguiu o stun. Quem pegou esse dragão? Não vi. Já teve ult ali em cima do Kong. Que tá saindo uma... A vaca gosta de morrer, velho. Mas sai com o de vida de novo. Adoro essa vaca. É lá, vaca louca. É a vaca louca. Está viva. Está viva. Fudiu com o de vida de novo aí. Conseguiu controlar muito bem o dragão. Fez um bom zoneamento ali no Lee Sin. E perderam o dragão. Mesmo assim, o Lee Sin conseguiu esmaitar no final. Com aquele chute que ele deu na Alistar. E não chegou nele de novo, tá? Então, dessa vez. Com esse dragão em mão. A VK fica grande, tá? Nossa. Agora, que cal errada. Na minha opinião, viu? Que cal errada, velho. Isso é um jogo competitivo. A gente sabe que podia rolar um barão aqui agora. Mas abriu um barão nessa situação. Ult da Serafine. Belo ult. Já pegou todo mundo. O barão vai matar todo mundo por causa desse ult. Estão tentando continuar mesmo. Vão ser cobrados aí. Vão ter que sair com ult, com flash, com tudo. Diana chegou. Puxou todo mundo. Lindo urge da Diana. Mas vai ser cobrado ali no meio. Tá morta a Diana. Mas tá morta a Serafine. Foi bem pago essa morte da Diana aí. Só que o Alistar sobrou um kill a mais pro time da VK. Só que fizeram o barão, velho. Foi arriscado. É uma calma louca. Não sei se eu faria isso. Mas ao mesmo tempo fizeram. Conseguiram fazer. Jogaram bem o time da Neb. Deveria estar treinado isso. Jogadinha sincronizada aí. Que eles sabiam que eles aguentavam esse barão. Mas sei lá. Eu não sei se eu arriscaria tanto igual eles fizeram ou não. Tá rolando um divezinho aqui. O 08 não consegue sair vivo. Mas tá morto do time de lá também. O Lera ficou zoneado no meio de 4. Meu Deus. Tchau, Lera. Tá morto também. Torre na mão da VK. A VK tendo um potencial grande de entrar pro jogo. Só que tá sendo cobrado lá em cima. De Animal Fit cobrando lá. T2 cobrada. E o time do Maina sempre mantendo mais gold. Nice status da Seraphine. Pulou os dois. Se estourar a Seraphine aí. Pode ser que leve com esse barão a T3. Não conseguiu. A Seraphine acabou ficando viva. Vai conseguir colocar. Chega o Brown por trás pra tancar. Tão tentando levar a T3. Vão cobrar essa T3. T3 cobrada. Muito cedo no jogo. Isso faz uma diferença. Ela não vai restaurar. E agora vamos ver o que vai acontecer. Putz. Tá morta a Diana. O Malfit vai morrer nessa brincadeira também. O Dan chega por trás. E kill na mão do Dan. Kill na mão do Dan. Deixando o Zinho um pouco mais forte. 44 a 40. Mas. Torre do top levada. Pressão no top vai ser grande. E eles vão ter que voltar pra defender sempre. O que vai fazer com que eles saiam da teamfight. E que dê o objetivo pro time da Neb. O time da Neb acaba sempre estando na vantagem aí. E é o que eu te falei. Se isso acontecesse com aquele dragão de fogo. Já era pro time da VK. Mas como o dragão de fogo tá do lado do time da VK. Eu acredito que existe uma possibilidade ainda. Porque você deixa o Zinho forte tá. Então o cara que tomou uma pancada no início. Que ficou mais atrás do início. Agora consegue acrescer um pouco mais. Com esse dragão de fogo na mão dele. Se ele tivesse o dragão de oceano também ia ser lindo né. Mas. Nem tudo é perfeito. O próximo dragão não sei qual é. Mas se for o de pedra. Vai fazer uma grande diferença sim. Agora se for o de movimento speed. Quando ele é o terceiro dragão. Ele fica muito fraco. E a partir daí o jogo. O jogo não tá tanto voltado a pick-off né. É mais team fight. A partir dali do. Do terceiro dragão. Então o movimento speed não ajuda tanto. Por mais que ajude também. Mas. Quando ele é o primeiro dragão é bem legal. Eu gosto dele no primeiro dragão. Porque dá muito movimento speed pro jungle trabalhar entendeu. O jungle roda muito sozinho. Vamos ver aqui então o que que vai rolar. O Kong vai forçando lá em cima já. A lane já tá forçada. O Garen vai chegar lá. Tinha que ser alguém que solasse esse Garen. Que veio lá pra cima. Acho que ninguém sola esse Garen. É um Garen que tá forte né. Não é qualquer um que vai solar não. 20 segundos. Todo mundo vai dar B. E preparar para esse dragão tá. A preparação para esse dragão aqui vai ser importante. Todo mundo já tá descendo. Se liga na posicionamento onde os caras estão ali. O Mainai e o Novarse. O Novarse tem ultimate. Então ele vai entrar. Na verdade todo mundo tem ultimate. Só o Lee Sin que não. A Ujuru também não tá de ultimate ainda. Então a Neb tem vantagem nessa teamfight. São dois ultimates a menos aqui. O ultimate do Lee Sin ajuda bastante tá. Um knock up em geral. E é o Dragão das Nuvens que não é tão importante. Eu acho que até pode ser guivado. Esse aí sim pode ser guivado tranquilamente. Acho que o Lee Sin vai ficar ali pra tentar roubar. Só que tá rolando uma zona da Diana e do Alistar. Não é só do Alistar não. Então pra ele passar ali amigo. Passa não. Dragão das Nuvens na mão deles. Vão ter que aceitar. Não dá pra trocar por esse Barão. Os caras vão subir. Também não devem fazer esse Barão. Porque é muito arriscado. 50-50 tá. É uma briga pesada. Passaram em cima do Alistar que tem ultimate. Ele pode ficar tranquilo. Usou a gargolítica ainda. Não vai morrer de jeito nenhum. Não quis ajudar o time. Isso é interessante. Essa escolha de gargolítica pra Alistar. Eu não gosto tanto. Não gosto mesmo. Acho que a ajuda do time é muito melhor aí. Porque você vê que o time de lá acaba ficando sem a... Não sei se ele tá de locket. Ou fica sem a redenção ou fica sem a locket. Mas enquanto isso. Lá embaixo. A Linda tá quebrando tudo. Quebrando tudo. Redenção ousada ali em cima do... Do Barão pra ver se os caras estavam fazendo. Mas não estão. Você vê que a redenção tem a função até mesmo de visão. O Garen segura a Diana. A Diana não tem muito o que fazer contra um Garen. Vai ter que aceitar e vai ter que sair. Mas conseguiu uma pressão muito boa ali embaixo. E tentou roubar um hatch que não existia. Mas foi embora. Já vai vazar ali. O Garen vai encontrar ela, hein. Será? Acho que o Garen encontrou. Nossa. Fugiu na frente do Garen, velho. Se o Garen encontra ali. É capaz dela não conseguir fugir não, viu? Diana não tem tanto escape. Pra fazer split assim é complicado. E o Garen é um bicho que pega pesado. Vamos ver o que vai acontecendo aqui. Os times agora vão ficar esperando algum erro. O Ler dá uma avançada. Se mostra. Meio que bota um ar de cópia, né. Pra saber o que vai acontecer. Volta. O Garen foi pra cima. E por incrível que pareça, o Garen tá tomando uma peiazinha pra linda ali embaixo, tá? A Dianinha tá bem forte. Tá aguentando bem. Enquanto isso, os caras tão rotacionando em quatro pessoas aqui. É o que mostra que a teamfight do time de Maynard é muito mais organizada. Você vê que... Olha a rotação como que fica no time da VK. Sempre os caras separados. O Lissin do lado. Não consegue puxar. Agora toma o start do Lissin. Acaba tendo que sair ali. Tem a GA ainda. Não tem tanto problema, tá? Vai morrer a primeira vez ali. E vai dar tempo do time engajar aqui. A Dianinha tá lá embaixo com o Garen. É quatro contra quatro. O Lissin vai ter que sair. Entra de novo na teamfight. Vai em cima do Malfit ali. Quase que mata. Puxou todo mundo. Lindo o Uchida Seraphine. Que vai mudar tudo nessa teamfight, velho. Esse Uchida Seraphine foi lindo. Embarcou o Maynard. Tem que pular lá. Não conseguiu pular em cima do Maynard. Tem que matar. Mas tá todo mundo com pouca vida demais, velho. Ninguém conseguiu matar ninguém, velho. Ninguém quis se arriscar, botar a cara e matar. Se o Garen tá na teamfight ali, velho, ele acaba com tudo. Mas ele tava lá embaixo brigando com a Diana. Então não podia, né? Porque a Diana tava pressionando pesado. Claro que se a Diana estivesse ali também. O estrago seria dos dois lados. Foi pra cima. Nada demais aconteceu. Ok. Achei que eles vêm pra cima aqui. E agora vem o... Os caras preparando um barão? Não. Só que estão quebrando visão. Achei que eles ia preparar esse barão aqui na loucura. E agora pegou o Kong. Ele já tem visão dele. Mas nada vai acontecer. De novo. Se liga no posicionamento. Olha a diferença do time do Maynard jogando pro time da VK. A VK normalmente não tá junto. Agora eles se juntaram. Mas é porque o time do Maynard se juntou primeiro. Isso tá fazendo a diferença no jogo, velho. Eles começaram a teamfight. Jogaram a redenção. A redenção vai ajudar bastante. O Ler deu o zônia. Conseguiu fugir. E vai tomando o pau. O Ler fica com nada de vida. Vai conseguir fugir por no canto. Já tá sendo punido ali. Já morreu o Singh. Vai morrer o Maynard também. Tem ultimate do Garen. Não tem ultimate do Garen. Chegou a linda pra bater todo mundo. E essa diana tá muito forte. Mas é explodida. E só pra somente o Maynard que acabou ficando contra o Zrill. E o Zrill sola o Maynard no finalzinho. Lindo demais essa teamfight da VK. Que mesmo com o posicionamento pior, pode-se dizer. Conseguiu se juntar e espancar ali o time da Neb. Que o Kong pula sozinho no meio de todo mundo. Se ele for cobrado, o dragão tá na mão dos caras. Conseguiu tomar o silence. Vai tomar a torre. Vai ser cobrado nessa brincadeira. Vai tomar o silence. Tomou o silence e vai morrer. Morreu o Kong. E agora é uma pergunta. GG ou dragão? GG ou dragão? Eu acho que dragão, velho. Porque eu acho que dá pra puxar. Mas eu acho que não vai dar pra dar GG. Só tem três aqui com pouca vida. E tá com o Nexus buffado. Será que dá pra dar GG? Chegou. Os dois nasceram. Foi pra cima. Eles vão continuar no GG. 61. Tem que bater o dano. Não bateu. Só sobrou o Garen. E agora o Garen. Meu Deus do céu. Não consegue dar dano. Não tem minion mais. Ficou empurrado. 134 de vida. Meu... Meu Deus do céu. Isso vai custar o jogo. Pra o time... É campeonato. Às vezes arriscar tudo assim. Não vale. A VK perder um jogo. Vai custar o jogo pra VK. Porque o dragão, assim... Vai ficar na mão da Neb, velho. Não vai ter como defender. O 134 de vida no Nexus. Custou o game, velho. Não acredito. É por isso que a galera falou que esse game foi muito bom. Inacreditável. O problema que realmente era difícil o Malfite e o Alistar defender. Mas eles têm controle. Eles conseguiram. Mataram os minions. O Nex tava com o cristal. E já era. E esse dragão de pedra. Olha o tamanho do escudo que eles vão ganhar. Pra vocês terem uma ideia. Além do dano que eles ganham agora. Olha isso, velho. Esse escudo é muito grande. E eles vão direto pro Baron. É bem possível que eles façam muito fácil. Sem contestação nenhuma. Porque vão fazer rápido demais. O Baron nem em vida vou tirar deles. Por causa do escudo do dragão ancião. Esse dragão de pedra no final é muito forte. Não tem como. Melhor que ele. Só o dragão de fogo. Tá? E os caras tentaram ali um GG. Desesperados, né? Interessante a ideia. Eu gosto dessa tática. De ir direto pra lá. Mas... Nossa. 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 Assim. Meu. Meu Deus. 24. Puts, grila. Eu não acredito. Puts, velho. Que jogada foi essa? 24. Meu Deus. Eu não tô acreditando no que aconteceu. Calma. Vamos voltar isso aqui, velho. Vamos voltar isso aqui. Eu tenho que dar um replay. Porque a VK só pensou o seguinte. Vamos perder se a gente não for pra cima. E... Porque eles têm o dragão. Eles têm vantagem. Ao mesmo tempo... O time da... Do Maina... Se ligou nisso. Eles viram o Brawl, eu acho. Não sei se eles viram. Todos deram teleport boots em cima do Brawl. Muito bem jogado. E foram pra cima do Nexus. Só tinha o Malfight pra defender. O Malfight consegue defender. Os caras chegam de Baron. Que é mais rápido. Puxa todo mundo. Vai batendo. Os caras continuam batendo. O Garen dá a pancada. 24 de vida. 24 de... Velho. São 24 de... É inacreditável. A VK me perde o campeonato por 24 de vida no Nexus. Eu simplesmente não acredito. De longe o jogo mais emocionante que eu já assisti, velho. Muito lindo. Maravilhoso. Dois times que jogaram super bem. Gostei mais das teamfights da Neb. Gostei muito do posicionamento inicial da VK. Bagunça muito o jogo. Joga muito à frente nesse posicionamento. Mas está sendo punida no gold. Tem que tomar muito cuidado. Gameplay de alto nível. O que vocês acharam? 24. Eu não acredito. Eu não acredito. Um hit. Um hit de... De um suporte. Quebrava aquilo ali. Então é isso. Me falam o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. 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 Fui.